Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e se afaste do Deus vivo. Manter o coração crendo em Deus e em sua palavra é o desafio do cristão. Com o passar do tempo, podemos ser tentados a abandonar a fé e a devoção. Por isso, o escritor aos hebreus nos exorta. Cuidado, irmãos. A caminhada cristã exige todo o nosso foco, porque mais importante do que começar a seguir a Jesus é segui-lo até o fim. Por isso, ele comparou o chamado a uma sentença de morte. Dia após dia, um pouco de nós morre para que a vida de Jesus assuma o lugar. Dia após dia, somos esvaziados pelo Espírito Santo que vai nos enchendo, mas isso é um processo. Nele, quanto mais nos rendemos, mais experimentamos a presença de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus nos exorta em Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, dizendo Três conselhos maravilhosos aqui. O primeiro deles é peça. Ore a Deus, meu irmão, minha irmã. Faça da oração o hábito. Peça, porque a quem pede lhe será dado. O segundo conselho dele é busque. Muitos cristãos até oram, mas não se movimentam enquanto oram. Apenas oram, não buscam, não procuram encontrar a vontade de Deus durante o processo. Ele diz, busque, porque quem busca encontrará. Por fim, ele diz, bata. Bata a porta num sinal de insistência. Ele está dizendo, não apenas peça, peça e continue pedindo. Peça e insista. Busque, bata, porque a quem bate, a porta será aberta. A maior dedicação da nossa vida deve ser a de buscar o reino de Deus. Como está escrito em João capítulo 6, versículos de 27 a 29. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida. A vida, a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela que permanece. Muitos de nós, cristãos, estão dando a vida por uma empresa. Quer seja dono ou dona, ou quer seja como um funcionário. Estão dando a vida. Estão abrindo mão de ir à igreja com sua família, esposo, esposa e filhos. Estão abrindo mão da fé por causa de uma empresa. O texto sagrado nos mostra que não deve ser a nossa prioridade trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. A minha prioridade, a sua prioridade, deve ser o reino de Deus. Quando você tiver que decidir entre o que é terreno e o que é eterno, você deve decidir, e eu devo decidir, pelo que é eterno. O que precisamos fazer nesse sentido? O que precisamos fazer para agradar a Deus? Crer. Perceba que Abraão foi justificado pela fé, não por suas obras. Eu e você, da mesma maneira, perguntaram a Jesus o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. E Jesus respondeu, Crer naquele que Ele enviou. Nosso papel é crer. O seu papel é crer. Acessamos as promessas de Deus pela fé, meu irmão, minha irmã. Nós acessamos as promessas pela fé. É crendo. Devemos permanecer crendo, como eu estou escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Pois, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Devemos nos aproximar com plena convicção de fé, livres de uma consciência culpada. Eu lembro que no início da minha conversão, essa era uma das minhas batalhas. Eu queria merecer. Eu queria fazer tudo o que Deus queria que eu fizesse. Eu não queria cometer pecados para que no fundo eu pudesse me gloriar e dizer, olha Deus, como eu sou bom. Mas, depois que o Senhor Deus falou ao meu coração, depois que o Senhor Deus me mostrou que o mérito da salvação é dele e não o meu, eu posso me aproximar dele com uma consciência livre da culpa por causa do precioso sangue de Jesus. Eu me aproximo hoje pela fé, não esperando o que eu mereça, mas crendo. Eu nunca vou merecer. Nem você. Não há nada que você faça que venha lhe dar o mérito. A glória sempre será de Jesus. Devemos nos aproximar com a consciência livre da culpa, com os corpos lavados no batismo, os corpos lavados com água pura. E por que isso? O batismo é uma demonstração pública de fé e compromisso. Quando somos batizados diante da igreja de Jesus, nós estamos confessando a este mundo mau e à igreja de Deus, que nós morremos para o mundo e agora vivemos para a glória de Deus. Pois a nossa esperança em Deus é viva e permanente, como está escrito em Provérbios 14, 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A calamidade destrói o ímpio. E não tem relacionamento com Jesus quando perde tudo o que é material, se encontra em desespero. O justo, porém, confia além da morte. Além da morte. Sabemos que a morte não é o fim, porque Jesus venceu a morte. E nós venceremos também por intermédio dele. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Receba o toque do Senhor por meio da sua palavra. Esse é o nosso presente, a nossa herança em Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo seu amor, Pai. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela esperança que o Senhor ministra a mim, aos meus irmãos e às minhas irmãs, por meio da sua palavra. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por estar conosco todos os dias. Obrigado por começar o dia ao nosso lado. E, sobretudo, obrigado por terminar o dia conosco. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O Senhor nos cobre com suas asas de amor. Obrigado, Pai. Tu és um Deus de amor que passa conosco, mesmo nos vales mais escuros e frios da vida. Pai, os temores do nosso coração nós colocamos diante do Senhor. As inseguranças, os receios, as nossas fragilidades, todas elas, todos eles. Eu oro pelo meu irmão que está com medo. Eu oro pela minha irmã que está com medo. Pai, que o Senhor possa abraçar cada um deles nessa hora. Tu és a nossa força, Tu és a força do Teu povo. Para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa herança. Tu és o nosso ajudador. Pai, guarde o Seu povo. A Tua palavra diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela. E serão salvos. Nós nos escondemos em Teu nome. Na peleja, Tu és aquele que nos cerca. Como o Senhor cercou Israel com uma muralha de fogo. Cerque o Seu povo. Cerque a minha vida. A vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que os nossos temores, Senhor, não se concretizem. Peleja, apeleja conosco todos os dias. Nos ajude. Não permita que a incredulidade nos domine. Nem por um instante que se quer. Não permita que a incredulidade encha o meu coração e o coração do Teu povo. Não. Que nós possamos nos aproximar do Senhor pela fé. Livre de uma consciência culpada. Que o Teu amor nos preencha, Senhor. Que o Teu amor nos encha. Que a Tua graça seja derramada continuamente sobre mim e sobre os meus irmãos. Sobre as minhas irmãs. Perdoe-nos, Senhor. Pelos nossos erros. Não são poucos. Que a Tua graça seja cada vez mais transbordante sobre nós. Que a Tua graça seja cada vez mais atuante. Para trabalhar em nosso caráter. E mudar. Mudar-nos, Senhor, de dentro para fora. Queremos ser parecidos com o Teu Filho, Jesus. Sim. De forma que o caráter dEle se revele através das nossas vidas. É a nossa oração sincera. Nós oramos dessa forma crendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto mais clareza temos sobre a vontade de Deus na Bíblia Sagrada, mais sabia é a nossa fé. Se você precisa de ajuda para ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada, eu posso lhe ajudar. E para isso eu criei o curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia. É um método simples e prático para ajudar qualquer cristão, seja novo, convertido ou um cristão mais experiente, a ler a Bíblia e praticar os seus princípios. Se você quer saber mais sobre o curso, clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se você gostou dessa palavra e dessa oração, não esqueça de deixar o like. Quanto mais likes você deixa, mais o YouTube divulgar mensagem é uma forma de você me ajudar a alcançar mais pessoas para o Senhor Jesus. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Junte-se à nossa comunidade. Vamos crescer juntos em Jesus. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários o toque de Deus. E eu vou saber que você ficou comigo até aqui. Nos comentários, faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. Eu tenho certeza que é o desejo de Deus ser gracioso com a sua vida. Deus abençoe e até a próxima.